Ele fala o seguinte, Cristina, a União Brasil com Moro de deputado quer eleger muitos deputados com a grana do fundão e depois dar um golpe na Câmara com Gilmar e Lira criando semipresidencialismo. Se liguem. Então acho importante um breve comentário de cada um de vocês sobre isso. A gente precisa lembrar que o próprio Moro, se ele se elege, pode carregar junto vários outros, vira aquele puxador de votos e ele pode se eleger depois presidente da Câmara, porque ele tem nome para isso. Esse que é o ponto do União Brasil aí. Enquanto a isso, eu vou acalmar a galera aqui nesse momento. Realmente existe, essa conversa realmente existe, mas só valeria para 2026, não valeria para agora. A do semipresidencialismo, né? Sim. Agora, o Gilmar já falou que vamos passar isso aí sem plebiscito, plebiscito, para quê? Vai tumultuar um negócio, o que dá para fazer entre nós? Quem vai estar lá dentro para passar esse semipresidencialismo que vai valer para 2026? É esse pleito agora que vai ser eleito. Então faz todo sentido eles quererem colocar uma grande quantidade de deputados lá dentro para conseguir aprovar o semipresidencialismo que venha a ser, de fato, implementado em 2026. Então, assim, muita atenção, viu, gente? Porque fazer isso sem a participação da população é inconstitucional. E um verdadeiro ato antidemocrático. E se alguém tentar passar isso no Brasil sem a participação da população, porque o Brasil, o brasileiro, votou e escolheu um regime presidencialista. A gente não pode ser excluído. Até o nosso voto, como aconteceu com o desarmamento, né? Até o plebiscito que queria revogar isso, que foi deixado de lado, nós não podemos cometer esse erro de novo. Nós, o poder, a democracia vem do poder do povo exercido através daqueles que a gente elege. Se não é isso que você quer, não aceite. Se não é isso que você quer, não aceite. Se não é isso que você quer, não aceite. Se não é isso que você quer, não aceite. Se não é isso que você quer, não aceite. Se não é isso que você quer, não aceite. Se não é isso que você quer, não aceite. Legenda Adriana Zanotto